Música Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa De 7 mil reais, não estava conseguindo nem dormir, não agastar o que eu aprendi com esses caras Eu consegui reverter a situação e mudar a minha vida Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais O que me causa dúvida no mundo hoje, boleta É o Big Brother da vida real Como assim? Você vai me perguntar Cara, qualquer lugar, você é filmado o tempo inteiro em qualquer lugar que você vá Ah sim As merda que eu fazia quando era pequeno Cara, a gente vive num mundo que está todo mundo na mão do Léo Dias Você tem noção que o que vai acontecer no mundo depende do Léo Dias Você falou bem Somos todos uma grande marionete do Léo Dias Ele controla a sociedade e ele pode fazer o que ele quiser amanhã Ele pode destruir a nossa vida amanhã É verdade Ele tem as informações todas para fazer isso O de Lopes hoje eu vou botar ele para a churrasqueira Vamos botar ele para o presidente Léo Dias para ver se a gente não roda Está tudo lindo na mão do Léo Dias Léo Dias, cara E essa coisa, você é o... Eu falei para ele, porra, depois que ele quebrou uma lan house ele pode montar uma fábrica de cancela? É, tem alguns Fábrica de cancela Fábrica de cancela Fábrica de cancela Acontece, né? Acontece, enfim Mas não é uma coisa que eu busco, né? Acontece Acontece e nem recomendo Porque às vezes eu vejo alguns comediantes que estão começando E querem fazer um humor mais pesado Estão indo para um caminho mais ácido Eu acho que não precisa ter essa pressa Acho que dá para você se descobrir no palco Se conhecer Porque não é legal, cara Não é legal você ser processado Você perde dinheiro para caralho Pô, já fui em delegacia explicar a piada Tipo, eu podia estar fazendo qualquer coisa Eu estava na delegacia Eu não estava indo Bandido, criminoso Eu estava lá indo explicar uma piada Então, não é uma coisa legal de acontecer O que pode ser explicar uma piada É, cara É perigoso Engraçado